Hoje é o nosso último episódio do especial Dia das Mães. Assim como a Andriele, muitas mulheres sofrem de violência doméstica e optam por criarem os seus filhos sozinhas. Confira só essa história. Música Só leva os seus neném, que a mãe leva a caixa. Vem, deixa eu brincar aqui no meio, ó. Vem. Que linda é essa? Um sorriso no rosto, um aperto no peito. Eu me chamo Andriele, tenho 22 anos, eu tenho uma filha de 5 anos que se chama Alice Vitória e uma de 2 aninhos que se chama Juliette Vitória. Eu acordo às 4 da manhã e vou trabalhar. Eu sou jovem aprendiz no CIE, aí eu fui ingressada na GM, na empresa General Motors. E entra às 7 e sai às 11. Às 11 eu chego em casa, ajeito as coisas por aqui, 4 horas eu pego elas. E deixo elas com a minha prima e agora eu tô fazendo um bico de... à noite, sexta-feira e domingo, uma lanchonete. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. Muita responsabilidade. Porque assim, eu acho que é diferente quando você planeja ter um filho e quando você não planeja. Igual da Alice, não foi nada planejado, eu era bem jovem. E da Juju, eu já sofri agressão doméstica. Então tipo, eu pensava, poxa, velho, eu já tenho uma e agora eu vou ter outra, vai ser bem mais difícil, né? Mas assim, elas motivam tanto a gente, que às vezes a gente tira a força de onde a gente não tem. Pra poder sempre olhar pra elas. Foi um choque bem grande, porque tive que abrir mão de muitas coisas. No começo, o pai da Alice falou pra mim que ela não era filha dele, aquele negócio todo. Então eu tipo, fiquei bem sozinha, né? E a minha mãe era bem brava. Então não era uma pessoa que eu podia me abrir tanto assim e falar algumas coisas. Então eu fui guardando bem pra mim. E, ah, foi difícil. E no viagem de avião, uma princesa, uma opressão, só vapo, vapo do malvadão. Eu fui 18 anos e fiz viver a minha vida, eu já me achava dona de mim, sabe? Eu já tinha uma filha, eu já tinha 18 anos, então eu podia fazer o que eu fizesse na vida. E me envolvia com as pessoas erradas. Isso foi acontecendo comigo quando eu estava com o pai da Juju. Então eu tipo, ele já bateu uma vez e ele falava, não, eu não vou fazer mais. Aí eu perdoava. Aí acontecia de novo, não, não vou fazer mais. Essa vez é verdade. Aí da próxima vez ia sim a indo, ia sim a indo. Mas aí eu engravidei na Juju, então eu tinha duas pra proteger. Não tinha só uma. Aí o coração aperta mais, né? A Alice queria me defender, a Alice tem 5 anos, sabe? Aí eu me batendo, eu estava no meio e falava, não, você não vai bater na minha mãe. Então eu falava, eu que tinha que estar defendendo ela. Não ela tinha que estar me defendendo, ela é pequenininha. Aqui, ó, Alice, Vitória, um coraçãozinho e Juliette, Vitória. A estrela aqui do tempo é um lugar que elas nunca vão sair, né? Além de ser uma responsabilidade bem grande, é um privilégio. Bem, ó, bem maior ainda. E elas que sempre me dão força, todos os dias, sabe? A sós nesse mundo incerto, peço o anjo que me acompanha. Em tudo eu via a voz de minha mãe. Em tudo eu via nós.